Ela tá de tabão assim. Foi? Olha que diva grega. Diva grega. Caio falando nesse minerador, falando ele. Ele comentava as fotos aí. Diva. Rica com Y. Tá bom! Boa gente! Fala seus lindos! Estou aqui hoje com eles, é... Bruno... Breno. Bruno? E aí o Bruno? A nova dupla. Bruno e Kayser. Breno e o Kayser. E o Kayser. É porque ele é só Breno e você é o Kayser. Entendi. Não esqueci ele nesse vídeo. Entendi. Bom, eu não sei se... Vocês já devem conhecer os meninos. Caso vocês não conheçam, eles vieram lá de Londres. Ficaria com você. Eu ouvi essa música na bad, gente. Essa música aí... Eu cantava na bad, eu colocava lá... Chega de gente falando às mulheres, falando... Essa música eu ouvi tanto quando meu namorado terminou comigo. Aí você já fala... Não, não. Calma, calma, calma. Bom, eu trouxe eles pra um desafio, como os dois estão na música, né? Vocês estão há um tempo já. Já. Eu lembro de vocês. Bota aí a editora eles há um tempo atrás. Tenho que temer. Vou levar o jogo adiante. Mesmo parecendo que tem algo errado. Gordinho, baixinho, aparelho. Tinha aquele cabelinho do Josh jogado. Bom, vamos começar. O desafio é o seguinte. Nossa produção... Diga oi, produção. Diga oi. 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 Oi, produção. Mais animado, produção. Um, dois, três, e... É tipo, Eduardo. É estrela. Eduardo já tá estrela. Ele aparece todos os meus daily vlogs. Aí fica assim. Hoje ele foi reconhecido no metrô, né? Chegaram... Aí você deu pra cá. Aí fica assim, ó. Estrela. Bom, o desafio é o seguinte. Eles vão falar uma palavra e nós três... Ó, na hora que ele falar, você vê a música na cabeça e já pode falar. É, quem fala primeiro faz ponto. E no final quem fizer menos ponto vai cumprir um desafio aí. Beleza, então. Tá perdido. Porque eu prendo bem ruim nessas coisas. Fechou? Vai, gente. Um, dois, três, e... Coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não caberá dispensa. Escrevi isso. Escrevi isso. No carnaval de Salvador. Muitos, em tudo que é lugar eu tô com essa música, véi, agora. Mas a gente também tem que falar música agora, meu? Não. Já fez pouco? Um a zero pra um zero zero. Próxima palavra. Mal. Não me leve, meu mal, me leve, meu coração. Que mal. Eu não conheço a música. É nossa música nova, cara. Tem como não saber porquê. 3, 2, 1, e... Avião. Avião sem asas. Tá parecendo com o viado. Tá parecendo com o viado, né? Calma. Um, um, um. Faz produção. Carrinho. Carrinho de mão. Não existe, não existe. Calma, você nem cantou. Você só fez... Carrinho de mão. Valeu? Óbvio que não, ele não cantou. Carrinho de mão bateu. Carrinho de mão. Não, ele só falou que a gente não bateu. Carrinho de mão. É porque ela faz isso. É uma batida dela, né? Ela faz assim. É assim? Então, vale. 2, 1, 1. Você paga o peso da beleza, né? Vai, produção? Sofá. Sente aqui comigo no sofá. Vai postar um botão aí. E vamos. Os caras só tão puxando as músicas aqui. Que é um... É do... Milionários de Zé Rico. Ô vó, um beijo aí. Essa aí foi pra você, hein? Foi pra você, ó. Puta, eu tô perdendo. É sério que eu tô perdendo? Próxima. Lençol. Lençol? Eu puxo a janela do jantar. Lençol, pô. Lençol. Lençol. Ben. Ben. Zero, zero. 3, 2, 1 e... Chinelo. Toda vez que eu chego em casa, a baratacinha tá na minha cama. Diz aí, Carlos, o que você vai fazer? Eu vou pegar o chinelo pra viver, filho. Eu vou pegar o chinelo pra viver, filho. Vai, melhor produção. Valeu pela criatividade? Valeu pela criatividade. Não, 2, 2. 2, 2, 3. Última. Suíte. Suíte, cara! Suíte! Eu acho que o produtor... Mas, ó, no replay aí, ó. No replay eu falei primeiro. Não, Len, tem que botar a câmera ali também. Eu quis expressar assim primeiro, sabe? Pra gente fazer um... Então, desempate, vai. Vamos pra lá, não mate. Desempate. Céu. Céu, irmã, e olhem pra te amar. Eu arrepio todo. Gente, é o seguinte. Ele perdeu, né? O desafio que eu já tinha proposto a eles é o seguinte. Vai ter que ligar pra mamãe e falar que... Ou engravidou uma menina, ou que tá jogando pro outro lado. Tá preferindo... Eu acho que tu foi lá. Tá arrasando. Bom, vai. Pode ligar aí, vai. Eu acho de gravidez. Liga agora? Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Deixa eu pôr no vivo a voz. Cadê a mãe? Oi, mãe. Oi, tirinho. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Onde você tá? Tô aqui com ela. Você tá ocupada aí? Eu tô fazendo almoço. O que você quer? Precisava falar uma coisa. É que, na verdade, aconteceu uma coisa aí. Não, logo. Vai ter uma segunda. Vai, fala. Não tinha problema nenhum de hoje, de compromisso e tal. É uma plástica. Não, é que o Caio veio comigo aqui. Vim fazer o teste de gravidez de uma menina aqui. Vai te falar no cu, vai. Fala logo. O que vocês têm? Eu tô falando sério. Eu não tô abrindo a taxa de gravidez de cá pra falar isso aí agora. Como que eu vou falar? Como que eu vou falar pro pai? Hã? Como que eu vou falar pro pai? Ah, vai, Breno. Ô, mãe. Onde vocês estão? Na farmácia aqui, na casa da menina, do lado. Tadinha. É zoeira. Desculpa, tia. Você entrou em choque, mãe? Você não faz, sabia? Ô, mãe. O que a gente tá gravando no programa aqui é que era a aposta do programa. Ai, meu Deus do céu. Aí eu perdi a aposta e tinha que ligar, mãe. Desculpa, tia. Ela chorou. Nossa, você me paga. Você chorou, mãe? Você chorou? Não, até a barriga selou agora. Manda um beijo aqui pro Carlos aqui, pros pessoal aqui. Ai, um beijo. Não faz mais isso. Beijo. Desculpa. Linda. Tchau, mãe. Beijo. Brincadeira, mãe. Um beijo, gente. Que boa brincadeira. Bom, galera. É isso do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar as redes sociais dos meninos aqui embaixo. Tem música nova pra lançar. Tá lançada. Vai lançar. Tem ela com o Michel, que ela lançava faz um tempo que não me leva mal. Que ele cantou, né? Com o Michel. Ela fala, não me leva mal, me leve pra fazer meu amor. Mas aí mês que vem já tem música nova já, com clique novo também pra galera aí. Inclusive pra galera. E as redes sociais é Brana e Cariceza lá. Tudo. Beleza. Então, galera, quem gostou do vídeo não esquece de deixar aquele gostei aqui embaixo. Escreve aí no canal se ainda não for inscrito. Deixa aquele RT lá no Twitter. Compartilha lá no Facebook. Um grande beijo, galera. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.